Tem uma frase que diz assim, algumas pessoas são como nuvem no céu, basta elas saírem que o sol abre, que o dia se ilumina. Essa é uma frase que depois que eu entendi, tudo começou a fazer sentido para entender o que faz um homem ficar louco pela gente. Eu ouvi coisas demais, eu ouvi, ah, se você quer deixar ele louco, melhora na cama, usa uma lingerie, se você quer deixar ele louco, manda mensagem picante, se você quer deixar ele louco, esteja sempre perfeito, esteja sempre disponível, esteja sempre magra, esteja sempre sarada, vá para a academia todos os dias. Eu ouvi de tudo, até já quero que você coloque aqui embaixo para mim quais foram os maiores absurdos que você já ouviu em relação a como deixar esse homem louco por você. O que acontece, voltando lá à história da nuvem, o que acontece é que o que eu não entendia é que eu podia fazer o que eu quisesse, que o meu marido, ele não estava mais me enxergando como um sol, ele me enxergava como uma nuvem, parecia que quando eu entrava no ambiente, ele já pensava, pronto, a partir de agora vamos ter só problema, a partir de agora ela vai começar a reclamar, a partir de agora eu tenho que me portar de maneira diferente, não posso rir muito, não posso ficar perto do celular, não posso fazer tal coisa, porque ela vai reparar, ela sempre vai achar um ponto ali negativo. O que acontece é que eu acreditava que eu estava certo, que eu estava fazendo muita coisa por esse relacionamento, que eu estava me dedicando, que eu dava o meu melhor, que eu abria mão de muitos sonhos para que aquele relacionamento estivesse de pé, e eu não estava vendo retorno, eu não estava vendo a parte dele vir em troca, e isso estava me cansando, isso estava me frustrando, mas o que eu não estava percebendo, e é o que você não está percebendo, é que o que? A gente nunca, nunca vai ficar louca por uma pessoa que está representando para nós o problema, é como se ele pensasse, hoje vai da praia, não vai da praia porque a minha mulher vai estar presente, mas se os meus amigos estiverem presentes, vai da praia, então a hora em que eu vejo a nuvem indo embora, ou seja, a hora que eu vejo a minha mulher saindo de cena, tudo se transforma, tudo fica melhor. Eu sei que é difícil a gente ouvir isso, mas é a grande verdade. Você pode até se insinuar para o seu marido na cama, ai eu vou lá, ele vai, né, mas a questão é, você vai se insinuar, ele vai ali aceitar, né, porque opa, está de graça, está facinho, mas isso não vai fazer ele ficar mais apaixonado e muito menos louco por você. Por quê? Porque, um, você está sendo extremamente fácil, dois, ele está te dando o pior dele, não está te dando o melhor que ele tem para te dar, e ainda assim você fica se oferecendo, e três, que é o pior de tudo, se ele não mudar a maneira que ele enxerga você, cada dia mais ele vai conectar essa imagem de dias ruins à sua presença, dias ruins à sua presença. Então, se você quer esse homem louco por você, você precisa deixar de ser o quê? Esposa mãe. Já ouviu falar de esposa mãe? Mas não é esposa mãe que você ouviu por aí, não, eu estou falando esposa mãe que está lá dentro do esposa fênix, estou até te mostrando aí por dentro do curso que você vai ver, que existem vários tipos de esposa. Ah, Flávia, mas eu ainda não sou casada, sou namorada, serve para mim também? Também serve. O que acontece é que as coisas só mudaram quando eu deixei de ser uma esposa mãe, esposa pomba, para realmente ser uma esposa fênix. Eu precisei mudar as minhas crenças, mudar a minha maneira de agir, que aí eu me tornei. Eu não ficava mais obrigando ele a me enxergar como uma mulher maravilhosa, que ele estava louca por mim. Eu realmente me tornei essa mulher diante dos olhos dele. Então, eu tive que fazer muito menos e passei a receber muito mais, porque eu voltei a brilhar, eu deixei de ser a sombra. Eu sei que talvez hoje você já esteja tão intoxicada de tanta coisa que te falaram para fazer nesse casamento e que não deram certo. Talvez você esteja no seu primeiro casamento, segundo, terceiro. Você já esteja cansado, você já esteja naquela fase pensando, ah, homem, não presta. Homem, calma, para tudo. Para tudo. Uma coisa eu te falo, o que eu estou falando aqui para você ninguém nunca te falou. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil eu falar para você. Vai lá, põe uma lingerie, sobe em cima dele e seduz esse homem hoje que ele vai ficar louco por você. Por quê? Porque isso é instantâneo. Ele realmente vai ficar louco por você ali de lingerie. Com certeza você é uma mulher bonita, você é uma mulher atraente. Mas e depois? Depois? Ele não vai nem ligar para você e você já sabe disso. Então é muito mais fácil. Você quer? Vai lá, eu vou te dar essa dica. vai lá, se joga, faz o jantarzinho para ele, abre uma garrafa de vinho, vai dar tudo certo. Por quê? Porque está lá, é de graça. Ele vai negar fogo, tem a parte da masculinidade também. Então vamos lá, vou subir em cima dessa mulher aí, vou fazer ela mulher. E aí? Ele vai ficar louco por você? Não, porque quando você sair de cima dele, quando acabar aquele ato, quando acabar toda aquela encenação ali de jantarzinho e tudo mais, você vai ser a nuvem que ele vai querer que saia para o dia clarear. Por quê? Porque você vai querer um abracinho, você vai querer um beijinho, você vai querer ali uma aproximação. E ele não quer uma aproximação de você. Por quê? Porque a maneira que ele está te enxergando é, tem pessoas que são como nuvens, quando elas vão embora, o sol brilha. Você, automaticamente, de maneira instintiva, você está se oferecendo, esperando que ele te dê o retorno ali, que é de carinho, de atenção e tudo mais que você espera. Você está errada? Não! Mas você não vai deixar ele louco se você continuar fazendo esse tipo de coisa ultrapassada, cafona e que não vai te trazer resultado nenhum. Eu estou aqui para estender a minha mão, para te ajudar, para que você realmente seja uma mulher diferenciada. Agora, se você fica esperando, deixar um homem louco, fazendo mais do mesmo, se oferecendo na cama, igual todas as mulheres do mundo fazem, qual vai ser o seu grande diferencial? Nenhum. Por que ele ficaria louco por você? Não tem motivo. Então, eu vou te convidar, inclusive, no momento que eu estou liberando esse vídeo, tem um link aqui para você. A gente vai abrir a próxima turma do Esposa Fênix. Então, eu vou deixar aqui para você, esposafênix.com. Vai nesse site que está aqui ou clica no link que está abaixo, porque esse é o momento de você fazer essa grande virada. Se você fizer mais do mesmo, você vai receber mais do mesmo. Não vai se diferenciar, ninguém vai ficar louco por você. Tá bom? Então, vamos juntos.